Fala pessoal, quem está falando aqui mais uma vez é o Leandro Márcio da LMTEC e hoje eu venho trazer um relógio de lançamento, o Quicksilver Drone então sem mais delongas, vem comigo logo depois da vinheta E então pessoal, hoje eu estou trazendo aqui mais um relógio, dessa vez uma marca bem diferenciada no qual eu costumo trazer aqui no canal, que é o Quicksilver Drone então é um relógio bem bacana, bem interessante, eu tenho visto muitas pessoas comprando esse relógio eu achei o preço dele bem bacana e eu estou trazendo aqui para vocês lembrando pessoal, que esse aqui relógio não é o original da Quicksilver eu vi esse relógio original sendo vendido no mercado livre no valor de 600 reais eu entrei na loja da Quicksilver, mas eu não consegui encontrar esse relógio se você sabe o valor real desse relógio, deixa aqui nos comentários para ajudar a galera esse relógio aqui é ideal para praticar esporte e para você que não está com uma grana para investir pesado no relógio agora você pode investir nesse relógio da Quicksilver que tem um ótimo custo-benefício ele é muito estiloso pessoal a caixa dele aqui pessoal é de resina, esse detalhe eu achei muito bonito do Quicksilver bem aqui a pulseira dele é de borracha, também com esse detalhe aqui da Quicksilver muito bonito eu vi pessoas colocando essa pulseira como de nylon ultra resistente, mas aqui o fornecedor falou que ela é de borracha aqui é a fivela, o pino de aço inoxidável e temos o fundo aqui como vocês podem ver tem o símbolo aqui da Quicksilver também em aço inoxidável bem bacana o diâmetro dele é de 4.5 cm ele tem resistência a água eu procurei saber sobre a certificação dele se é de 3 ATM ou 5 ATM que no caso ele mostra a profundidade mas eu não consegui nenhum tipo de informação então o que eu recomendo você pode pegar uma chuva com ele tranquilamente você pode lavar a mão com ele no pulso pode entrar no chuveiro com ele claro evitando água quente e morna para você não embaçar aqui o visor e você não atrapalhar na vedação dele outro detalhe importante não aperte nenhum botão quando você estiver submerso ou seja debaixo da água para que você não venha ter problema e evite água salgada como eu sempre falo o eletrônico não combina com água salgada tá pessoal agora o que eu não recomendo é que você entre com ele em piscina até porque eu não consegui descobrir qual a profundidade dele então evite piscina ele tem como funcionalidades alarme cronômetro horário 12 por 24 horas daqui a pouco vou estar ensinando a fazer essas configurações eu peguei esse relógio na cor preta mas ele tem outros tipos de cores que eu vou estar deixando aqui na tela para você dar uma conferida eu gosto muito da cor preta porque preto combina com qualquer tipo de roupa mas eu vou ser bem sincero esse relógio tem cores bem bonitas para todo tipo de gosto lembrando pessoal que ele não vem com essa caixinha da Quicksilver tá ele vem só um saquinho com um manual bem básico vou estar colocando ele aqui no pulso para que vocês possam ver como é que fica bem estiloso bem estiloso relógio bonito eu gostei muito pessoal desse relógio achei ele bem estiloso bem esportivo imagina só você treinando indo para a academia dando aquela caminhada aquela corrida com esse relógio top top a luz negra dele também é bacana eu vou estar desligando aqui o ring light para mostrar aqui a luz negra dele no escuro eu deixei só um ring light ligado para vocês terem noção como é que a luz negra dele então você não vai ter problema de luminosidade à noite com esse relógio eu vou estar mostrando agora as suas funcionalidades mas antes se você não for inscrito se inscreva no canal abrita o sininho aqui no canal eu trago sempre vários reviews de relógios importados de boa qualidade com ótimo custo benefício dá uma conferida aqui e habilita o sininho para você ser notificado toda vez sair vídeo novo para você ficar por dentro das novidades então vamos à configuração esse botão aqui é da luz negra como vocês podem observar esse botão aqui vai alternar entre as funcionalidades vocês podem observar que aqui está no cronômetro se eu apertar aqui eu vou startar o cronômetro se eu apertar aqui eu vou pausar e se eu apertar esse botão aqui eu vou zerar se eu apertar aqui novamente ele vai faltar para a tela inicial aí você vai apertar novamente cronômetro que é o ST e a parte do alarme aqui é onde você vai configurar você vai apertar aqui ó tá vendo aqui ó tá vendo aqui que tá habilitando bem aqui em cima ó repara só tá habilitando o alarme bem aqui em cima tá vendo se vocês estão conseguindo observar ó então eu habilito o alarme por aqui tá se eu apertar novamente volto para a tela inicial cronômetro cronômetro alarme e agora entramos no modo de configuração da hora vocês podem ver que está piscando aqui uns segundos para você alternar você vai apertar esse botão aqui ó foi para horas minutos aqui pessoal aqui pessoal é o deixa eu ver se dá para enxergar direito aqui é o mês tá dia do mês e aqui são dias da semana em inglês aqui é o MEAC Monday que eu estou fazendo a gravação na segunda-feira para sair do modo de edição você vai apertar esse botão aqui bem fácil bem tranquilo não tem mistério vocês podem observar aqui ó aqui em cima ficou marcado aqui se vocês estão conseguindo observar o alarme eu vou voltar aqui no alarme novamente e vou tirar essa funcionalidade observe que sumiu aqui a opção de alarme aqui é habilitada e pessoal e para colocar no modo 24 horas que a gente vai fazer vou mostrar aqui ó para entrar no modo de edição você vai alternar está vendo que tem um H bem aqui pessoal ele já está no modo 24 horas se eu continuar apertando aqui ele vai para o modo AM ou A que é a parte da manhã então vou continuar apertando aqui isso aqui como se fosse 9 horas da manhã 10 horas da manhã 11 12 apareceu um P é o PM que seria a parte da tarde então ele não está no modo 24 horas ainda você vai apertando até aparecer um H até aparecer um H aqui ó apareceu H já está no modo 24 horas vou passar aqui das 12 agora vai para 13 horas estão conseguindo observar então é bem tranquilo pessoal fazer a configuração dele ele não tem mistério relógio bonito prático e tranquilo de se mexer pessoal lembrando que vou estar deixando na descrição o link desse relógio caso você queira conferir as cores dele ou até mesmo fazer a aquisição desse relógio que tem um ótimo custo benefício eu gostei bastante gente eu coloquei aqui no pulso na configuração o botão é bem justinho ele é um relógio realmente muito bonito a pulseira dele me chamou bastante atenção que ela é bem diferenciada olha como é que ela é aqui por baixo gostei bastante desse relógio vale super a pena você não vai se arrepender em fazer a aquisição desse relógio eu queria deixar aqui uma dica para você que quer economizar uma grana na compra dos seus produtos eu tenho utilizado bastante que é o Cuponomia é uma plataforma que você faz a compra para os seus produtos e ele gera cupons de desconto onde você pode ter um desconto bem bacana nessa compra além de você receber um cashback de volta eu já consegui resgatar alguns valores algumas compras que eu fiz vocês podem conferir as plataformas que você pode utilizar para ter desconto nas suas compras tem me ajudado bastante pessoal e nessa época qualquer graninha que a gente ganha vale super a pena então eu vou aproveitar e também vou estar deixando a descrição lá onde você pode conferir o Cuponomia onde você pode também ter desconto nas suas compras além de receber um cashback então pessoal esse aqui foi o Quicksilver Drone deixa aqui nos comentários o que você achou eu gostei bastante caso você queira fazer uma pergunta deixa aqui nos comentários que eu respondo todos os comentários aqui no canal aproveita se não for inscrito se inscreva habilita o sininho comenta deixa aquele seu like quando você comenta compartilha deixe seu like você ajuda o canal a ter mais relevância e assim o YouTube acaba recomendando nosso canal para outras pessoas e que demais pessoal vocês possam ter uma semana abençoada e até o próximo vídeo um grande abraço